Olá, meu povo! Olha que caso interessante. Dramático, interessante. É, dramático. Olha só, uma pessoa, uma mulher, entrou com processo, Lei Maria da Penha, juizado de crimes contra a mulher. E, no processo, ela precisou viajar para o exterior e pediu ali no processo autorização, porque o pai, o pai da criança, não queria dar. Estava sendo processado criminalmente, o processo é um processo criminal, e não queria dar. E a mãe chegou e falou, olha, pediu a esse juiz. Olha, juiz, você está aqui julgando minha questão, meu filho está aqui e tal, eu quero uma autorização de viagem, a gente quer ir para a Disney, para arejar, depois disso tudo e tudo mais. E aí, o que o judiciário fez? O judiciário falou, olha, vou apreciar sim. E aí, o que o pai fez? O pai foi e recorreu. Falou, o judiciário aí, de violência contra mulheres, a sua competência é criminal. Autorização de viagem é uma questão de matéria cível, e você não pode julgar uma matéria cível. Então, vou recorrer e vou mudar isso daí. Meu filho não sai daqui, não, e eu não vou dar essa autorização de viagem, até porque você é juiz da vara de violência contra a mulher, você é juiz criminal e você é incompetente para julgar isso. O que o STJ disse? Não. As varas de violência familiar contra a mulher é uma vara híbrida e pode sim julgar, com relação a esse contexto aqui, questões criminais e cíveis. Olha, a vara especializada da violência doméstica ou familiar contra a mulher possui competência para o julgamento do pedido incidental, aconteceu ali no decorrer, incidentalmente, de natureza cível, relacionada à autorização para a viagem para o exterior e guarda, olha só, inclusive a guarda unilateral da criança. Informação dada. Espero ter ajudado. Continue conosco. Vou deixar isso aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.